Música Tassa a vonana e a modalidade coral no Vocal Group Haneçan dalang atu ema hotu belha aqui agdame no respeita malu Mensagem ne hatou o Housikairala sanandismão Haneçan iniciador evento coral no Vocal Group Nebe representar os sich Francisco Kalboa'd Eleim Housi mensagem ne hatnem o Housiema rotu belha aqui agdame wine Dame respeita no apoio malu e havida lord learn Mua Papa Francisco contende Vaelira hau informa Catar Ia Timor-Leste e Tabuka hau toie inahan on Lyu citatvidade sir partnership ne Religião Slavê de Fajéita 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 Agradecemos a presença do vice-primeiro-ministro Vaticano, no Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SdB, ao convidado Sirahoto. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemén.